Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brasilim deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto, porque hoje teremos mais um Melhor vs Pior. E é perceptível neste brilho no olhar, que o Melhor e Pior de hoje é a versão Brigadeiro! Uou, 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 uou! Pra quem ama um docinho, a gente tá felizinho! Pra quem ama um docinho, estamos todos felizão! Nossa senhora, conjugação tá ótima, viu querida? Mas é isso mesmo, brigadeiro! Na realidade, docinho, né? Eu não vou pegar somente o brigadeiro, eu quero pegar um ninho com Nutella, talvez um churro, sabe esses docinhos um pouquinho mais diferenciados? Estes mesmo, pra gente poder comparar, não é mesmo? O Melhor Lugar com o Pior Lugar! Então é o seguinte, já estou aqui no aplicativo, digitei brigadeiro e simplesmente apareceu 1.213 lojas, 7.108 itens, vamos dar uma conferida nisso aqui? Ai meu Deus, caixa de brigadeiro, nossa, olha essas caixas assim, eu amo, uou, 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 que delícia! Vamos ordenar aqui, por avaliação! Acabei de selecionar os locais em que eu vou comprar os meus brigadeiros e o estabelecimento com a maior avaliação tem a avaliação 5.0. E a maior avaliação do aplicativo não tem mais do que 5, ou seja, é o top do top do top do top! Já o estabelecimento com a pior avaliação tem a avaliação 2.4, ou seja, é menos que a metade da maior avaliação. Mas tem um detalhe, eu acho muito difícil um brigadeiro ser ruim, gente. A pessoa tem que se esforçar muito, muito, muito pra conseguir fazer um brigadeiro ruim, né? E agora se preparem que eu acabei de selecionar os sabores e pedi o seguinte, eu pedi um brigadeiro normal ao leite, um docinho de leite ninho com Nutella e um de uva com leite ninho. São 3 sabores em cada estabelecimento, os 2 estabelecimentos tinham exatamente os mesmos sabores, o que me deixou muito feliz. Porque aí a gente vai conseguir comparar muito bem com 3 opções. E uma informação que nunca pode faltar é a respeito dos valores. Então é o seguinte, todos os docinhos da maior avaliação custaram 4,50 cada. Já no estabelecimento de pior avaliação, cada docinho custou 3,25 reais. Não é uma super diferença, mas é o que eu sempre falo. Se a gente for comprar 100, vai dar uma diferença bem grande. Então é o seguinte, eu vou me sentar aqui para aguardar essas deliciosidades que estão chegando na minha casa. E enquanto a gente aguarda juntinhos, não esquece de deixar seu like, comentem os vídeos que vocês querem ver aqui no canal, principalmente quais comidas que vocês querem que eu compare. A melhor avaliação com a pior avaliação. E não esquece de se inscrever neste canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia mais. E ativa as notificações para receber. Caso não queira ativar as notificações, não esquece que está tendo vídeo todo domingo, segunda, terça, quarta e quinta ao meio-dia. Uhul, agora vamos esperar. Tcharam, olha quem chegou. Estes são os docinhos da pior avaliação, o brigadeiro, o de uva e o leite ninho com Nutella. E esses são os de melhor avaliação, o brigadeiro. E aí eu não sei diferenciar, mas acho que esse é o de Nutella e esse é o de uva. Então vamos ao que interessa, que é provar essas deliciosidades. Eu vou comentar que fisicamente falando, ambos estão lindos e maravilhosos. E estão dando água na boca nesta pessoa que está sentindo esse cheirinho de brigadeiro. Então assim, fisicamente falando, esse é um dos primeiros vídeos que acontece isso. Que não dá para tirar conclusão nenhuma, só observando. A gente vai ter que provar. Ai que pena. Vou começar pelo brigadeiro, né? Brigadeiro normal. Os dois são basicamente do mesmo tamanho. Na realidade, o de pior avaliação é um pouquinho maior. E olha a diferença da cor desse brigadeiro. Tem muita diferença. E agora vamos ver o sabor. Renanã. Gente, que molengo. Ele está tipo derretendo na minha mão. Meu Deus. Meu Deus, que delícia. Nossa Senhora. Olha gente, o que eu falei que ele estava derretendo. É porque realmente, olha como ele é molinho. Nossa, ele derrete na boca, literalmente. Eu estou salivando. Então é o seguinte. Brigadeiro. De pior avaliação, mais do que aprovado. Talvez um dos brigadeiros mais gostosos que eu já comi na minha vida. Ele é muito bom. Estou salivando só de pensar, juro. Vamos para o de melhor avaliação. Eu acho que ele deve ser mais cacau. Por isso ele é mais escuro. Nossa Senhora. Sem comparação. Sem comparação. Não tem como comparar. Olha isso, gente. Dá pra ver que ele é muito mais durão? Ficou até a marca dos meus dentes ali. Observem vocês mesmo a diferença. Esse aqui é super duro. E esse aqui, eu tenho até medo de apertar ele. Ele está desmanchando. Ele é muito cremoso. Muito gostoso. Meu Deus. Assim, sinceramente, o de pior avaliação dá de 10 a 0. O de melhor avaliação. O de pior, ele é um brigadeiro feito. Tem gosto de brigadeiro caseiro. Esse aqui, ele tem o sabor daquelas latas de leite moça de brigadeiro, sabe? Que tu compra no mercado e faz o brigadeiro. Tem esse gosto. Então, assim, o seguinte, com relação ao brigadeiro, 10 a 0 pra pior avaliação. Meu Deus do céu. Eu termino todos esses vídeos que a pior avaliação é melhor, deixando uma avaliação desse tamanho nas piores avaliações. Tipo, gente, não acreditem. É o melhor lugar do mundo. Porque eu fico muito chateada que esses lugares, eles devem sofrer consequências dessas avaliações. Sendo que a comida é tão maravilhosa. Eu fico triste, eu fico triste. Mas nada melhor do que um docinho pra alegrar, né? Quando a gente tá triste, tudo de bom. Então, agora, vamos para o de Nutella. Esse aqui tá com Nutella pra fora. Ai, meu Deus do céu. Correu a Nutella. Que delícia. Ai, seguinte, vocês viram que tava cheio de Nutella ao redor, né? Tanto que até escorreu aqui. Porém, eu dei a primeira mordida e acabou a Nutella. Não tem mais. Não tem mais Nutella. Mas, mesmo sem a Nutella, a mordida que eu dei com a Nutella foi espetacular. E sem a Nutella, que eu acabei de morder também, que leite ninho maravilhoso. Meu Deus, eu tô indignada com esse lugar. E agora, que esse aqui eu vou ter que descobrir qual que é o de uva. Apertando. Eu acho que esse aqui é o de Nutella. Hum! Hum! Nossa Senhora! Nossa, que gostoso! Meu Deus! Olha, esse aqui, ele realmente é recheado de Nutella. Ele tem a Nutella no meio, ó. Observem esta cena. Hum! Nossa, olha isso. Olha, galera, vamos lá que temos um empate. Porque, realmente, olha isso. Por isso que eu gosto de comparar as coisas. Por isso que eu gosto de ter várias opções. E quanto mais coisas a gente realmente provar, mais a gente vai saber se, talvez, a pessoa provou só o brigadeiro e achou. No caso, tinha achado esse aqui, tinha que ter achado esse aqui melhor. Mas, no caso, a pessoa pode ter provado só o leite ninho com Nutella. Avaliou esse aqui com a melhor avaliação do mundo. E, na realidade, se tivesse comido esse aqui, vocês entenderam, né? Então, um ponto. Para leite ninho com Nutella. Um ponto para o brigadeiro. E, agora, vamos para o de uva. Uvinha. É uva com leite ninho. Esse leite ninho é uma delícia. Não peguei a uva, mas a uva tá aqui. Hum! Meu Deus, gente. Meu Deus! Sério mesmo! Olha esse docinho. Que delícia! É uva no meio. E esse leite ninho, ele é aqueles muito caseiros, sabe? E o gostinho de caseiro é muito, muito bom. E, agora, vamos para o último, que é o de uva da melhor avaliação. Vamos ver. Vamos ver. Ele é gostoso, mas não chega nem aos pés do leite ninho com Nutella. Eu vou ser sincera que eu achei o da pior avaliação muito melhor. É porque, mais uma vez, eu vou mostrar para vocês a diferença da cremosidade de um e de outro. Olha, os dois têm, né, a uva ali no meio e tal. Apertando esse aqui, tu percebe que ele é mais duro. Olha, ele chega até a meio que descolar um pouco da uva, porque ele realmente, ele é durinho. Em compensação, esse da pior avaliação, olha, ele derrete na mão, porque ele é muito cremoso. E isso, para mim, é uma qualidade, sabe? O docinho ser cremoso, assim, ó, derreter. Entenderam? Eu amo que as minhas explicações, elas são intencionais para dar água na boca de vocês. Vocês já entenderam, né? Que, tipo, fazer uma coisa dessas, se não for para dar água na boca, eu não sei porque que é. E agora, vamos ver as avaliações. Por que de cada um ter sido avaliado? Tanto e tão pouco. Melhor avaliação. Raíssa, cinco estrelas. Sem dúvida, os melhores docinhos que já comi na minha vida. Ingredientes de qualidade e super bem feitos. Olha, não são os melhores docinhos que eu já comi na minha vida. Realmente, eles são muito bons. Mas lá no Rio Grande do Sul, lá em Encantado, na minha cidade, tem uma mulher que faz uns docinhos que, assim, eu queria revender para o Brasil de tão bom que é. Então, ele não chegou aos pés dela. Mas, esse de uva e esse brigadeiro superaram ela. Suzana, cinco estrelas. Docinhos na doçura ideal, sempre impecável. É. Janaína, cinco estrelas. Docinhos com sabores super diferentes e cremosos. Não dá vontade de parar de comer nunca. Então, eu não concordo com o cremoso, né? Como a gente teve a chance de comparar os dois, vocês mesmos, eu mostrando, vocês puderam ver que o de pior avaliação é milhares de vezes mais cremoso que o de melhor avaliação. Então, eu realmente não concordo nesse quesito cremosidade. Eu achei ele mais duro. Pior avaliação. Natália, uma estrela. Docinhos duros e sem qualidade. Brigadeiro de qualquer padaria é melhor do que esse. Meu Deus do céu, Natália comeu muito errado. Não tem brigadeiro em padaria nenhuma melhor do que esse. Nossa, esse brigadeiro é muito bom. Mariana, uma estrela. Brigadeiro pequeno e com consistência estranha. Não gostei. Então, eu particularmente achei essa consistência perfeita. Talvez se a pessoa gosta de um docinho um pouquinho mais duro, realmente não vai gostar. Mas pequeno, jamais. Ele é o tamanho normal de um docinho. Tanto que os dois têm praticamente o mesmo tamanho. Ele é até um pouquinho maior do que o de melhor avaliação. Já que uma estrela criei uma super expectativa com as imagens do aplicativo e a realidade foi uma verdadeira decepção. Eu não lembro das imagens do aplicativo, mas eu lembro que, tipo, eram boas porque eu salivei nos dois lugares. Então, mas não decepcionou nada, né? Porque os dois vieram muito lindinhos, muito salivando, assim. Sabe? Quando saliva, só de orar. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag brigadeiro que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!